O Raul Seara e a Valkyrie, a esposa dele, são integrantes da família Santo Inácio já há muitos anos. Eles fizeram uma aventura super legal que está compartilhada no site da Santo Inácio, que é o Diário de Bordo até o Alasca. Eles foram até o Alasca em 2018, né Raul? É isso? 2017. Em 2017, perdão. Em 2017 eles foram até o Alasca e chegaram lá, conquistaram o Alasca e agora estão repetindo essa travessia. Boa tarde, Raul. Tudo bem contigo? Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade de a gente falar, falar um pouquinho da nossa história, de compartilhar isso. Então estamos muito felizes de manter esse contato com vocês. Importante a gente registrar que essa entrevista com o Raul é internacional, porque a gente está falando com ele lá em Veracruz, no México, que é onde ele está, junto com a Valkyria nesse momento. Raul, eu queria te perguntar primeiro para a gente começar a nossa conversa. Você fez a primeira viagem para o Alasca em 2017 e eu queria que você compartilhasse com a gente rapidamente como é que foi aquela trajetória e qual é que foi a emoção de chegar pela primeira vez ao Alasca. Bom, essa primeira vez, como já tinha falado anteriormente, isso foi um sonho que nós tivemos lá no ano de 2000, quando nós estivemos em Ushuaia. Até tem uma foto ali postando, olha, quando a gente apontou naquele totem que a gente tinha um sonho de voar lá. Mas aí o tempo foi passando tudo, em 2004 a gente fez uma viagem pela América do Sul, todos os países da América do Sul de jipe com barraca. E ter um motorhome era um sonho que nós já tínhamos, Deus de novos, Deus de quando casamos. E a gente pensou nessa possibilidade e chegou a possibilidade em 2014, quando aí efetivamente eu me aposentei, comprei um motorhome e nos preparamos ele, comprando na Santinácio e a gente foi adequando ele, fazendo o teste pela América do Sul, ali pegando frio, pegando calor e tal. E é para a gente colocar em prática o nosso sonho que já tinha data marcada que seria em 2017. Legal. Nós já conhecemos em janeiro de 2017, como nós já conhecemos uma parte da América, da Cartagena. De Cartagena a gente enviou o nosso carro, o motorhome, de Cartagena para Colômbia, no Panamá. Certo? E aí a gente fez toda a América Central, México, a Costa Oeste e fomos, entramos nos Estados Unidos, praticamente nesse mesmo mês, que seria 9 de maio, e seguimos, fizemos os parques na parte central dos Estados Unidos e entramos no Alasca. Passamos o Canadá, fizemos a Banff, que é as montanhas rochosas, tudo. E foi muito maravilhoso, né, Júnior, e a emoção de quando a gente chegamos no Alasca. A gente tem uma foto muito bacana que a gente tirou ali, foi um momento de realização. E o segundo momento, quando a gente cruzou o Círculo Polar Ártico, né, e ali a gente, quando cruzou ele, nós recebemos, fomos no parque, ali recebemos um diploma, né, para mim, para a Valquira, entregue pela guarda que cuidava da Dado Florestal, deu com o nosso nome, um diploma que nós cruzamos no Círculo Polar Ártico. Então, isso foi uma realização muito bacana de um sonho, um sonho de muitos e muitos anos, que eu e a Valquira ficamos alimentando isso. E foi emocionante demais, porque o Alasca é muito lindo, né, é uma coisa que, tanto é que a gente, estamos aqui para tentar, vamos dizer, voltar novamente ao Alasca, né. Chegar lá de novo, legal, muito bom. Eu queria saber, além dessa questão de revisitar, assim, o que motivou vocês a fazerem essa expedição novamente? É rever tudo o que vocês viram da primeira vez com mais detalhes? Qual é que é a motivação, assim, para conquistar o Alasca pela segunda vez? Bom, e conhecemos agora a parte norte. São extremos completamente diferentes, né. O Alasca é muito selvagem, né. Então, é uma, você, vamos dizer, você tem que respeitar mesmo todo aquele ambiente, né. E, então, além dos atrativos, né, de que são as montanhas, as montanhas rochosas, os salmões, os animais que só tem naquele local, né, então, são, que você não vai ver em outro hemisfério, né, nós não vamos ver no hemisfério sul esses animais. Então, são coisas muito bonitas, os locais, montanhas, rios, os lacos, né, e o modo de vida, as pequenas cidades, tudo, a cultura do local, né, de como eles sobrevivem lá, né. Então, isso é um atrativo muito grande, que ainda são, ainda um dos poucos lugares no mundo, ainda que são, que podemos considerar, assim, que ainda é indomável, né. Porque o Alasca é indomável. É a natureza na forma mais pura, né. Mais pura. E, assim, de ver, uma outra questão, Juno, é assim, de quando você vê os animais, né, que a gente vê muito animal, vê muito urso, você vê ele no seu ambiente natural, né. E você olha para esses animais, quando tu vê, tu mantém uma certa distância, tu olha para os olhos desses animais, né, eles têm vida, entendeu. Diferente de você estar no zoológico, de estar num ambiente que você vê alguns animais, mas é um olhar triste, e lá não, é um olhar de vida, né. Então, uma coisa maravilhosa tu vê dentro do seu ambiente natural. Isso nos fascina bastante. Perfeito. Raul, essa segunda travessia que vocês estão fazendo, vocês estão aí em Veracruz, no México, né, aguardando agora o fim da pandemia para seguir, mas eu queria saber de vocês como é que foi essa primeira etapa, como é que foi até chegar ao México, o que você conta dessa experiência, principalmente para as pessoas que têm curiosidade de saber como é que é a estrada com o motorhome, né, essa experiência de você poder ir parando. O que você pode contar dessa primeira etapa aí para a gente? Assim, a vida num motorhome, na estrada, né, cada dia é diferente, tá. A América Central, muito linda, a gente passou, né. A América do Sul, muita gente já conhece, já sabe como é que funciona, mas a curiosidade que a gente sente é sempre da, 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 quando você faz a travessia de Cartagena, né, para Colom, a América Central, isso então sempre gera mais, vamos dizer assim, mais perguntas, né, e mais curiosidade. A questão portuária, né, é muito, é muito tranquila porque a gente contratou empresas, né, para fazer esses trâmites, tem pessoas que fazem esse trâmite solo, só, né. Perfeito. Raul, e na América Central aí que você destacou que tem vários cenários bonitos, o que você destacaria, quais países te chamaram mais atenção ali na América Central? Olha, assim, ó, é uma pergunta que as pessoas fazem, o que que é mais bonito, o que que não é e tal. A gente, quando sai de casa, a gente zera tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e de, 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 de referência, né, do que é bonito para a gente não fazer comparativos. Então, para nós, tudo se torna novo. Nós, quando a gente se policia muito, eu e a Valkyria aí, um nos ajuda, né, ah, mas, opa, isso aqui não, isso aqui é único, né. Então, a gente procura entender e apreciar, né, essas belezas dos locais, locais que a gente está visitando. Então, eu sou, eu gosto muito das questões das ruínas, maias, aztecas, essas são coisas que me fascinam, né, como lá da, lá da América do Sul também, né, as ruínas, isso é uma coisa que acho bacana. A natureza, né, os rios, lagos, montanhas, né, as pessoas, né, que a gente procura ir para lugares pequenos, né, no interior, assim, então, porque você tem uma proximidade maior com as pessoas, com a cultura em si. Uma cidade grande e cosmopolita, em qualquer lugar do mundo, são muito semelhantes a essas coisas. Então, você não chega muito perto da cultura. Então, o que a gente quer é uma troca, né, de conhecimento. Então, todos os países, né, que a gente visitou da América, tem suas características, então, são diferentes. A gente percebe a cada fronteira que passa, que muda, entendeu, não é a mesma coisa. Então, tem, tem, tem diferenças. E, para nós, assim, todos são maravilhosos, né. Eu voltaria, com certeza, também para a América Central, né, porque é muito bonito também. Legal. E o povo aí no México se surpreende com o motorhome também? Como é que é a cultura aí no México, nesse sentido? Pessoas que veem o motorhome no estacionamento, que passam e vêm conversar, e, pô, que bonito e tal, né, que é diferente, né. Porque o nosso, ele também é um estilo diferente do que tem no Brasil também, que são poucos que saíram do nosso modelo, assim, e o pessoal fica maravilhado, né. Então, quer tirar foto, quer, porque tem um site, quer entrar no site, quer entrar no... Então, a gente troca bastante ideia, bastante experiência, né, com o pessoal também aqui no México. E o mexicano, ele é, né, ele é muito solidário, ele é muito espontâneo. Nós temos uma característica muito próxima com os brasileiros, né, que é o jeito de ser, de conversar, de tudo. Então, são muito alegres também, né. Então, está sendo bacana, né, o que nós estamos passando aqui. Então, a gente está conversando, eu e a Valqueira, estamos conversando e mudando os nossos planos. Esse, liberando agora, nós vamos ficar no México, tá. A ideia é nossa, nós vamos circular, vamos para a Península, vamos para as montanhas, circular dentro do México, conhecer mais profundamente o México. E no final do ano, né, a gente deixa o carro por aqui, ou entra nos Estados Unidos, deixa o carro lá e volta para o Brasil, né. Então, isso está em aberto ainda, não tem tudo, tem isso acontecendo, que você não pode fechar nada, né, está tudo em aberto, né. Então, mas a ideia é, esse ano, né, conhecer, ficar mais por aqui. Então, nós estamos pensando, primeiramente, fazer essa parte, que era para já ter feito em 2017 também, né. Quando a gente voltasse, era para ter feito isso. Mas, então, esse ponto já, vamos dizer assim, está mais ou menos clareado que a gente irá fazer o México esse ano ainda. Vamos fazer em mais etapas, vamos fazer o México primeiro, depois, quando tiver a liberação aí, fazer um pouco mais dos Estados Unidos e ir até chegar ao Alasca, é isso? Isso, a gente volta no final do ano para o Brasil, né, deixa o carro, né, por causa que vai entrar em período de inverno, no hemisfério norte. Então, a gente volta para o Brasil e aí, quando, em janeiro ou em fevereiro, vamos pensar assim, a gente retorna e aí vamos fazer os Estados Unidos e o Canadá. Perfeito. E aí, chega de novo ao destino final da Alasca. Certo, Raul? Beleza. Eu queria te perguntar, então, para a gente finalizar a nossa conversa, uma mensagem. Tanta gente que está assistindo agora, a gente tem certeza que está pensando, meu Deus do céu, ir até o Alasca, né, que coisa extraordinária, né, que experiência inigualável. O que você poderia dizer para as pessoas que estão sonhando com isso, você incentiva que as pessoas façam essa viagem também, que elas descubram que realizem esse sonho, como é que é a tua experiência, o que você pode passar rapidamente aí para a nossa audiência. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que sonhar, primeiramente sonhar. E todo sonho tem um preço, né, e esse preço para sonho, vamos dizer assim, você tem que deixar de algumas coisas para fazer outras coisas. Então, a gente tem que pesar muito o que a gente quer da nossa vida, né, então tem que analisar muito isso. quais são os nossos objetivos que nós queremos para a nossa vida. Então, é possível, está cada vez mais fácil, né, viajar dessa forma, né, porque quando a gente viajou numa época bem a... já nos anos de 2000, era mais difícil, né, então já está muito mais fácil, os trâmites estão mais fáceis, né, então é muito tranquilo de fazer isso. Tem gente que faz em várias etapas e tudo, então está mais tranquilo para viajar. E uma coisa é, tem que realizar sonho, né, a gente não pode só pensar, só sonhar, sonhar, sonhar. Sonho, se não a vida da gente, assim eu penso, né, não tem sentido se nós não realizarmos os sonhos da gente. Mas é tudo uma questão de prioridade, e essas questões de prioridade, é, cada um tem que ver a sua, né, o que que quer da vida, né, e porque a vida é feita das escolhas, né, então as nossas escolhas que faz com que a gente pode aproveitar mais ou menos, porque, vamos dizer assim, chegar num ponto da vida de você, poxa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né, é muito triste isso, né, então a gente tem que procurar, né, como falei anteriormente, é priorizar o que é importante para a sua vida, e aí depois você constrói um caminho, né, planejamento, um caminho para realizar esses sonhos, né, então o sonho a gente nunca esquece, a gente deixa ele lá na frente, ele é um norte, e a gente fica ele pensando nele, todo dia a gente fica imaginando, e as oportunidades na vida, os caminhos, que não importa que direção, mas que levam a realizar esse sonho, né, então a gente às vezes dá muitas voltas, que é natural, que, né, mas com o objetivo de realizar o sonho, então nós somos muito felizes, né, Júnior, e amigos que estamos vendo, e agradecidos a Deus, né, por nós termos a oportunidade de realizarmos os nossos sonhos, então eu acredito que a nossa vida só tem sentido, né, se a gente batalhar, sabe que não é fácil, é uma coisa que é construída dia a dia, mas é possível sim, né, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é possível sim, a gente tem que ter esperança, né, e acreditar que a gente possa fazer, né, melhor um pouco a cada dia. Perfeito. Raul, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade aí, um abraço pra você, um abraço pra Valkyria, tudo de melhor, obrigado por todas essas informações que você trouxe, pra tanta gente que tem dúvidas, que quer saber como é que é esse mundo, e esse conhecimento de alguém que já tem tantos anos de estrada, é tanta experiência, sempre é muito válido e muito importante, então muito obrigado e um abraço pra vocês. Ah, Júnior, só pra fechar, esse ano, Júnior, é um ano muito importante, porque esse ano nós vamos fazer 40 anos de casados, né, em setembro estaremos fazendo 40 anos de casados, e são 40 anos de camping, então isso é muito bacana, então nós não compramos o motorhome hoje, começamos a viajar, então isso já está há muito tempo conosco, tá? Mas, amigos, assim, eu fico muito feliz de vocês nos dar essa oportunidade, e se tiver alguém que eu puder ajudar, a gente está sempre à disposição, tá, meu caro? Então estamos à disposição, beleza? Tá certo, obrigadão, Raul. Um abraço pra ti. Um grande abraço a todos, tá? Fica com Deus, viu? Você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.